Helder Raimundo, Platão além da caverna, diálogo teeteto do conhecimento. A personagem Euclides começa o diálogo da seguinte maneira. Para dar nome às coisas, terá sido necessário conhecê-las, mas para conhecê-las, terá sido necessário dar-lhes nome. Um conceito, uma definição, que mais tarde, em 1689, ficaria famoso por meio do filósofo John Locke, que escreveu um ensaio acerca do entendimento humano. O que o Euclides está dizendo? Que para compreendermos algo, à medida que os nossos sentidos são utilizados para compreender determinada coisa, afinal aprendemos muito pelo empirismo, faz-se necessário estabelecer categorias para aprender, de fato, nomear. Afinal, todo o nosso pensamento, já nos ensinava Vygorsky, todo o nosso pensamento depende de uma construção mental, de algo que não é falado. Então, quando você aprende sobre uma cadeira, se faz necessário nomear essa cadeira, conferir atributos a esse objeto, mesmo sabendo que essa nomeação, que essa mutilação que nós fazemos para aprender determinada coisa, nos impede de ter um conhecimento pleno daquela coisa. Mas a linguagem, as palavras, elas são a base para qualquer tipo de aprendizagem.